Vocês crianças, vocês não enjoam não? Vamos entrar todo mundo pra dentro Passa pra dentro agora Mãe, eu tô brincando E eu tô mandando Passa pra dentro Ah, vocês não vão entrar? Vai entrar todo mundo Passa pra dentro agora Não, peraí, não já vai Essa hora não vai bater? Então larga o cinto no chão Pode passar Pode passar Um, dois, um Eu mesmo?